Gente querida, vou fazer o que mesmo? Não, fala aí o que você acabou de me falar. Você estava escovando seus dentes agora para colocar seu aparelho, né? Para usar seu aparelho. Aí eu vim aqui na minha mãe, eu pedi para eu... Na sua mãe ou na sua mamãe? Na minha mamãe. Aí eu vim aqui falar uma coisa para minha mãe. Para sua mãe ou sua mamãe? Minha mãe. Mamãe. Minha mamãe. Aí eu falei, eu vou arrancar meu dente hoje mesmo. Eu vou arrancar sério. Ela falou assim, mamãe, está demorando para eu arrancar meu dente, né? Eu vou arrancar hoje. Sim. Mas você está com algum dente mole? Então, o dente só pode arrancar quando está mole. Mas eu quero arrancar. Por que você quer arrancar seu dente? Porque sim. Você quer fazer igual a sua irmã? Sim. Mas sua irmã já tem sete anos. Você tem quatro ainda. Ela só começou a arrancar dente com seis. Siste mole. É, demora mesmo. Eu vou arrancar meu dente. Mas aí, quando você estiver com dente mole, aí você mesmo arranca, tá bom? Guarda ela. Só que eu quero arrancar hoje. Não pode, filha. Eu vou arrancar. Se você arrancar um dente duro, dói muito. Tem que te levar para o hospital. O dente mole não dói nada. Dói só um pouquinho. O dente duro dói muito. O dente duro dói demais. Aí você vai ter que ir para o hospital. Tem que te levar. Está faltando pouco. Falta pouco. Tá bom? A gente combina assim, então, tá? Não. Não vou combinar. Não combina nada. As ruas e os bairros começaram a ter o nome e as casas números atualmente para facilitar ainda mais essa no casamento. Eu quero tirar isso daqui. Eu quero tirar isso daqui. Eu quero tirar isso daqui. Quem aguenta essa menina? Quem aguenta? Vou tirar o dia. Dormiu de meia calça, né, filha? A gente fez a golinha e fiz aqui, ó. Peraí. A gente fez a golinha e fiz aqui, ó, gente. Eu fiz assim, ó, o número 0, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viu, gente? Eu fiz sozinha sem a minha mãe. A mamãe só fez a parte de cima e as famílias aqui, né? A mamãe só fez as famílias, essas linhas aqui, ó. Isso. E aí eu fui fazendo sozinha. Isso. A tarefa que a mamãe fez para eu fazer. Gostou? Sim. Lindeza. Te amo. Te amo. Essa dupla fitness. É nóis. Que nóis. Ô, seu véi. As piadas de véi. Gente, ó, a bola do Rafael cresceu de novo. Vendo aqui, ó. E ele marcou o dermato já, gente. Então, na primeira semana de junho, ele vai no dermato, né, amor? Vai ver isso, vai ver um negócio nas costas também. Estamos chegando aqui, gente, num lugar, porque festa junina da escola das meninas, que eles chamam de festa das tradições, a Rafaela vai ter que se vestir de cowgirl. Cowgirl. E a Lolo de caipira mesmo. Aí eu tô vindo aqui numa casa de fantasia pra ver se tem coisa de cowgirl. Na verdade, eu já mandei uma mensagem pelo direct e me falaram que tem. Então, estamos vindo aqui pra eu ver porque não quiser me passar valor. Que saco isso, né, amor? Contra a lei e não passar valor, não é? Ela não passou nem no direct. Não, o problema é ela publicar a foto. É, tinham várias publicações. Mas tinha a fantasia? Tinha. Aí eu mandei mensagem perguntando e ela falou assim, ai, é porque são vários os valores, tô esperando você aqui na loja. É mole? É, realmente é chato. Dá até vontade de não comprar, né? Mas como eu tô... Tô limpando pra vocês, gente. Mas como eu tô precisando... Aí eu vim aqui pra ver se é caro, se não é, quanto é, enfim. Estamos indo lá. É aqui mesmo, né? É. Gente, tem um moço ali arrumando um negócio pra gente. Aí tá mó bateção. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a saia, ó. Comprei essa saia aqui, ó. Esse tecidinho assim. Aí vem com esse cintinho, custou R$75,00. Aí eu comprei isso aqui, ó, que é pra pendurar no pescoço. Pra colocar assim, sabe? Por cima da camisa. Ó, que bonitinho. O chapéu, peguei esse rosa aqui. Rafael falou que ia ficar... Que ela ia gostar do rosa, mas tinha tudo que é cor lá, gente. Aí pegamos o rosa. A bota eu comprei também, mas não chegou ainda. Comprei na Magalu. Mas ainda não chegou, então vou esperar. E aí o Rafael aproveitou e comprou um jogo de xadrez. Porque a Rafaela tem aula de xadrez na escola, ela ama. E aí o Rafael comprou pra jogar com ela. E ela joga muito bem xadrez, gente. Muito bem mesmo. A outra coisa que eu comprei... Bandeirola! Todo ano a gente tem a festa, né? Da família. Festa dos Teixeiras. Daí eu comprei, gente. O ano passado, vocês lembram que eu fiz? Só que eu fiz de papel de seda, né? E aí o sol queimou. E aí ficou tudo branco. Perderam as cores e tal. Aí eu comprei essa de plástico, ó. Então, se chover, não estraga. Espero que o sol não queime. Aí eu comprei vários pacotes aqui. Ó, cada um custou seis reais. E vem dez metros. Então, é isso, minha gente querida. Já voltei aqui pro meu trabalho. Daqui a pouco, o Rafael vai buscar as meninas na escola. Aí vamos jantar. E elas vão dormir. Eu volto a trabalhar. E é isso. Então, se você gostou deste vídeo, deixa o seu gostei e se inscreve no canal, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!